Abraão foi filho de Terá e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, sua família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Arã e habitaram ali. Tanto Ur quanto Arã eram cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da Lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos de idade, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebron e Berseba. Mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Temendo por sua vida, Abraão não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Abraão. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, por isso houve até mesmo contenda entre seus servos, porque a terra ali não comportava os dois habitando juntos. Ló e Abraão então se separaram e Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas, ao sul, na região de Hebron. Inicialmente, Abraão se chamava Abraão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis capítulo 17, o nome então Abraão é mudado por Deus para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando então pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Mas não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião. O nome de sua esposa, Sarai, também foi mudado. De Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus ao próprio Abraão, começando ainda em Gênesis capítulo 12. Depois, já no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus prometeu a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Novamente no capítulo 17 do livro de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirmou sua promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que Sara, sua esposa, na ocasião com 90 anos de idade, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão e, por fim, com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Mas antes do nascimento de Isaac, de fato, Abraão foi pai de outro filho, Ismael. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis, como falamos. Mas Sara, sua esposa, vendo que não era capaz de conceber um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então, de Abraão, Agar concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum naquela época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba e, em Gênesis capítulo 21, versículo 13, Deus avisou que também faria de Ismael uma grande nação, porque ele também era descendente de Abraão. É através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. Mas Isaac foi o filho da promessa que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade. O nome Isaac significa rir ou riso. Isaac se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito a ele. Mas, num determinado momento, Deus pediu Isaac em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado naquela situação era o de que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaac ressuscitasse dos mortos para que a promessa dele fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaac naquele sacrifício. Além de Ismael e Isaac, Abraão também foi pai de outros filhos. A Bíblia diz que Abraão tomou para si outra mulher chamada Quetura. Isso talvez tenha acontecido após a morte de Sara. Na verdade, os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa de Abraão ou apenas uma segunda concubina. O que, de fato, podemos afirmar é que, com Quetura, Abraão teve mais seis filhos, Zinran, Joxan, Medan, Midian, Gisbac e Suá. Através dos filhos que Abraão teve com Quetura, ele se tornou também pai de outros povos, como os Midianitas, por exemplo. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos de idade e, quando morreu, foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que Abraão tinha foi dado a Isaac. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Sendo um dos personagens mais importantes da Bíblia, Abraão também é citado com grande ênfase no Novo Testamento. Inclusive, existem pelo menos 74 referências a Abraão nos livros do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui cerca de 79. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 32 e em Atos capítulo 7, versículo 32. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1, Abraão aparece como antecessor do Messias. E ainda segundo o Novo Testamento, Abraão, além de ser pai dos israelitas segundo a carne, também é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. A fé de Abraão é o modelo de fé que devemos ter. Por tamanha fé, ele está presente na Galeria dos Heróis da Fé na Epístola aos Hebreus. Embora não haja nenhum relato histórico extra-bíblico específico sobre a historicidade de Abraão, tudo o que a arqueologia já descobriu sobre a civilização da época de Abraão, conforme descrita na Bíblia, faz com que muitos estudiosos classifiquem os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. O registro da Guerra dos Quatro Reis, registrado em Gênesis 14, por exemplo, é considerado por muitos arqueólogos como um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão geográfica impressionante. Para terminar, podemos pontuar algumas características interessantes sobre a história de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu e de outras nações. Ele também é considerado o pai da fé porque o Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não esclarece praticamente nada da vida de Abraão antes de seus 75 anos de idade. Abraão foi pai de Isaac, o filho da promessa, com 100 anos de idade. Abraão era quase um nômade, porém ele era um homem muito rico e poderoso. Abraão era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Abraão teve encontros pessoais com Deus, o que chamamos de teofanias, e em um deles, Deus, em forma humana, visitou Abraão acompanhado por dois anjos. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos e foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Por duas vezes, Abraão escondeu que Sara era sua esposa. Uma aconteceu no Egito diante de Faraó e outra aconteceu em Gerar diante de Abimelec. Um dos episódios mais significativos da vida de Abraão foi seu encontro com Melquisedeque. Ele pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque também abençoou Abraão. O escritor do livro de Hebreus explora esse episódio para fundamentar a legitimidade e superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, colocando assim Melquisedeque como alguém que prefigurou a pessoa de Cristo. Na Bíblia, Abraão é chamado de amigo de Deus. Depois de Moisés, ele é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, sem dúvida, Abraão é um grande exemplo para nós. Ele foi fiel a Deus, permanecendo firme e confiante em suas promessas. Ele não hesitou em deixar sua terra e seguir obediente às ordens do Senhor. Ele passou por dificuldades e provações, mas nunca deixou desfalecer a esperança no Deus que o chamou. Por tudo isto, a história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu e também compreender o caráter progressivo da revelação de Deus na Escritura, que no final coloca os membros da Igreja de Cristo, que reúne judeus e gentios, povos de todas as línguas, tribos e nações, como os descendentes legítimos de Abraão pela fé. Amém. 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 Amém.